Olá, meus amigos, tudo bem? Passando um pouco mais cedo hoje, nesta segunda-feira, para vos convidar para o programa de rádio desta noite, falando de saúde com o professor Edomar Cunha, pela rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Hoje, como prometido já na semana passada, um programa especial sobre tendinites, LER, lesão por esforço repetitivo, e uma coisa que tem acometido muitas pessoas. Síndrome do túnel do Carta, por favor, me dê um voto de confiança antes de você pensar numa cirurgia. Esta noite eu vou abordar o assunto e vou apresentar soluções efetivas. Eu tenho certeza que se você experimentar as dicas que vamos passar nesta noite, você vai se libertar desses incômodos. Como você faz para nos acompanhar? Pelo site da rádio www.novamensagem.com.br ou melhor ainda, baixe o aplicativo da rádio Nova Mensagem de Sorocaba no seu celular e também você pode nos acompanhar pela fanpage da rádio Nova Mensagem ou diretamente na minha página do professor Edomar Cunha, às 20 horas eu estarei fazendo uma live, você pode até escutar o programa pelo aplicativo e me acompanhar ao vivo as dicas que eu darei nessa noite. Então eu quero que você se programe, coloque no seu celular o despertador para você estar conosco nessa noite, às 20 horas. Convide seus amigos, compartilhe esse anúncio para pessoas que você acha que pode se beneficiar do assunto dessa noite. Eu espero você às 20 horas. Até mais!